E Pérola de Cardo, junto com o RedeTV e, claro, o DG Produções, agora trazendo aí, ó, a bonita. A senhora, primeiramente, desde que chegou aqui, Aline Azeve. Uma salva de palmas, gente. Eu acertei o nome dela, muito obrigado. Mostra lá, por favor, a galera, todo mundo agitando. Você chegou em Londres já, fazendo o maior barulho, esteve junto com a gente na rádio, foi pra Dublin, foi pra Luxemburgo ou vai pra Luxemburgo ainda? Foi pra Amsterdã. Não, já tô mudando os países, que eu sou o manager, né, gente? Vocês veem que eu tô arrumando. Como que foi Dublin e como que tá sendo chegar e ver o calor dessa galera, junto com o Balé da Anitta, trazendo uma das dançarinas... Vixe, pelo amor de Deus, não existe o Balé da Anitta. Olha lá, acabou! Acabou! O Balé da Anitta não tá aqui, viado! Para, para. Agora, conta assim, Aline. Não, pera aí. O Balé da Anitta vai vir ainda, mas isso é um projeto... A gente tá trazendo. Eu tô representando o balé, mas é a bailarina, amor. Ok. A gente tá programando aí. Calma, você tá revelando o negócio. Ai, olha, revelando o segredo de um tempo. Calma. Então, vamos lá. Vamos falar, então, de hoje, desse trabalho maravilhoso. Esse workshop incrível. Como que tá sendo ver esse calor dessa mulherada, desse povo todo aqui que tá vindo pra rebolar junto com você? Então, eu sempre fico muito nervosa antes da aula, né? Que eu sempre acho que eu fico nervosa e falo, Ai, meu Deus, será que eu vou fazer isso direito? Ai, meu Deus do céu. Dublin foi um sucessaço. Foi incrível. Você sabe que eu saí de lá, você chegou, né? Pois é. Desencontros da vida, né? Mas foi sensacional. A galera amou. Já programou que eu já quero voltar, que eu já quero fazer mais bagunça. E aqui, agora eu não sei falar porque eu tô nervosa. Fico nervosa antes da aula. Entendeu? Eu adoro. Não, se você tá nervosa, eu fico pensando. Essa mulherada toda, essa rapaziada toda preparada pra apresentar com você. Mas você sabe que eu tenho um presente pra você. Da última vez que a gente se encontrou, a gente tirou umas fotos. É um pix de 10 mil reais? Ai, meu Deus do céu. Então, assim, eu não sou o Papai Noel, mas... Cadê a minha colega que tá com... Cadê? Vem aqui, vem, ó. Aquele dia você pegou meu chapéu. Então, eu trouxe um chapéu de Ricardo Pérolas pra você. Como você tava de azul aquele dia, Eu achei que ia ser legal você tá já saindo daqui com o Ricardo Pérolas. Olha lá, gente. Olha aqui. O que você acha? Eu achei. Ornô, gente. Eu adoro essa palavra, né? Ornô. Ornô é chique, né? Ornô. Gente, eu vou te falar. Ornô é vintage. Ornô é vintage. Eu acho que é o primeiro chapéu que eu ganho na vida. Porque eu nunca... Eu nem tenho chapéu. Eu só uso muito lenço. Fica maravilhoso, né? Agora eu vou comprar direto. Sempre que você vier pra cá, o Ricardo vai ter sempre... Eu já vou deixar aqui. Ó, já vou deixar aqui, ó. Ela que tá voltando. Que eu não posso contar, porque você viu que eu já levei uma comida de rabo, porque eu já tô contando o segredo. Já levei um coió. Mas sempre que vier aqui, você sabe. E outra, quero agradecer você. Nós estivemos juntos. E eu falo pra todos vocês. E pra todas vocês que estão aqui. É uma experiência estar com você. Não é só música. É literalmente você poder conhecer o dia a dia de uma mulher tão incrível. E eu passei tão bem com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra essa galera que infelizmente não pôde estar aqui. Mas que talvez, tá? Talvez vai ter a possibilidade de ali no futuro estar podendo estar com você. Bom, eu deixo claro aqui que o nosso projeto de trazer danças que estão lá bombando no Brasil pra galera aprender, pra galera dançar, é uma coisa que tá crescendo. Então, assim, não se desespera. Não foi a última vez que eu vim pra cá. Talvez. Talvez. Que o Ricardo já a boca aberta. Talvez. Mas a ideia é voltar. É sempre voltar. É sempre trazer coisa nova. Pra sempre ter esse contatinho, né? A gente sente um pouquinho do Brasil aqui dentro da sala. Então, calma. Não se desespera, porque eu volto. Adoro. Vem aqui, Dani. Vem aqui também, porque, ó, gente... Ela tá hoje? Ela tá... Não, ela tá... Não, ela vem equipada. Isso daqui é o mazarate, né? É que eu sou vegetariano, né? Então, eu não tenho problema de estar por aqui, não. Mas, assim, como que tá sendo poder estar junto com a Lina Zeve, trazendo aí esse workshop maravilhoso. Você que foi a que criou tudo isso com essa mulherada linda, essa rapaziada maravilhosa. Tem uns meninos bonitos ali. Bonitão, aquele ali de amarelo. Olha, vem tudo preparado. Conta pra mim. Ela já canta, né? Conta lá pra mim. É muito gratificante, porque agora, pela segunda vez, tá sendo mais organizado, um pouquinho maior. E a próxima, que já estamos aí aliando... Já levei um coió. Aí vocês viram que eu não sou o único, né? Aí, ó, tá levando coió também. Tem que dar coió nos dois. Com certeza. Não, vai ter uma próxima. Aqui, ó, ó, ó. Talvez. Só não pode falar ainda o que, quando, mas estamos aí organizando. Então, fica ligadinho. Que vai ter. Que vai ter. Então, ó, fiquem ligados, porque agora vai começar o workshop de a Lina Zeve aqui em Londres. E, claro, o Ricardo Perla está sempre com vocês e RedeTV, trazendo pra vocês todos os pormenores. Dá uma mostrada nessa galera, que agora é rebolar junto com a Lina Zeve. E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Tchau. A torta pronta?